Quando o AirBnB surgiu e explodiu de popularidade, muita gente acreditou que esse era um momento disruptivo no mercado do turismo e hospedagens. O apocalipse da indústria hoteleira parecia iminente, pelo menos pra algumas pessoas, já que agora seria possível alugar uma infinidade de opções de acomodação, independente do lugar, por um preço muitas vezes menor do que o de um quarto de hotel tradicional. Mas com o passar dos anos, a euforia e inicial em torno do AirBnB começou a se dispersar, dando lugar a uma série de preocupações com os desafios e problemas que surgiram, chegando a afetar a reputação e a viabilidade do modelo de negócios da plataforma. Questões como a preocupação crescente com segurança, relatos de incidentes com locações problemáticas e propaganda enganosa das acomodações passaram a ser cada vez mais comuns, fazendo com que clientes questionassem a confiabilidade do método AirBnB. Tem uma câmera escondida no AirBnB, no quarto de dormir, apontando pra cama de casal. Como se não bastasse, o período de pandemia foi um golpe muito duro na indústria do turismo em geral, o que afetou também a procura por hospedagens, tanto através do AirBnB quanto através das redes hoteleiras tradicionais. Mesmo assim, enquanto o entusiasmo com o novo modelo de negócios parece ter passado, os grupos hoteleiros seguem fortes como sempre e o apocalipse pra eles simplesmente nunca chegou. Assim, o que começou como uma revolução na forma como as pessoas viajam e se hospedam, acabou se transformando em uma história mais complexa e desafiadora pro AirBnB. O AirBnB não tá morto nem morrendo na verdade, mas certamente a plataforma não significa mais o que significava há alguns anos quando estava no topo. Então, por que o AirBnB não simplesmente acabou com os hotéis mais tradicionais? Por que muita gente ainda confia mais em quartos de hotéis? E será que o AirBnB de fato compete com os hotéis ou tudo não passou de uma ilusão? Encontrar um hotel pra passar as férias longe de casa nunca foi exatamente uma tarefa fácil. A diversidade de opções, a busca pelo equilíbrio entre conforto e custo e as necessidades específicas de cada família, tornam a escolha da acomodação um processo desafiador. Os serviços tradicionais de hotelaria oferecem uma série de vantagens que continuam atrair os viajantes. Hotéis com classificações mais altas proporcionam uma experiência mais refinada, com opções como serviço de quarto, limpeza de área, academia, restaurantes no local e áreas externas com piscina. Além disso, a localização estratégica de muitos hotéis proporciona fácil acesso a áreas nobres da cidade e atrações locais. Esses elementos harmonizados elevam a experiência do hóspede, proporcionando conforto e conveniência, tudo o que uma família precisa pra aproveitar as férias sem nenhuma preocupação. No entanto, o surgimento de plataformas como o AirBnB provocou uma verdadeira revolução na dinâmica do mercado de hospedagem, proporcionando aos consumidores uma abordagem significativamente mais flexível e personalizada ao planejar as suas estadias, o que tem conquistado muitos turistas que antes se sentiam presos às diárias de hotéis caros. Em contraste com os hotéis tradicionais, o AirBnB apresenta uma ampla gama de opções que vai além dos quartos convencionais, oferecendo experiências que variam desde modernos apartamentos urbanos até autênticas casas de campo. Com a flexibilização desse mercado, o consumidor passou a viver novas várias experiências de hospedagem, agora mais alinhadas com suas preferências e estilos de vida. Mas as vantagens desse tipo de plataforma vão além do tipo da hospedagem, afinal, o custo de se hospedar em um AirBnB, na maioria das vezes, é bem mais barato do que em um hotel convencional. E por falar em flexibilizar, o AirBnB é o exemplo perfeito de como os diversos tipos de estadia podem atender a diferentes tipos de vantagens. Por exemplo, a maior parte dos hotéis não oferece quartos grandes o suficiente para grupos maiores de viajantes, como famílias grandes ou amigos que viajam juntos, fazendo com que o grupo tenha que pagar mais de um quarto. O AirBnB preenche essa lacuna ao disponibilizar uma variedade de opções, desde casas espaçosas até apartamentos completos por um preço bem mais acessível do que um quarto de hotel. A plataforma, originada em 2008, já ultrapassou diversas redes hoteleiras em termos de popularidade qualidade e participação no mercado. Dados de uma consultoria evidenciam o impacto do AirBnB, que conta atualmente com mais de 6 milhões de propriedades disponíveis no mundo todo. Esse número representa uma fatia impressionante que chega a ser maior do que as vagas ofertadas por três das gigantes redes hoteleiras, Marriott, Hilton e IHG. Mas mesmo sendo um competidor robusto, o AirBnB tá longe de ameaçar o setor hoteleiro. Ao contrário do que parece à primeira vista, o crescimento significativo da plataforma não significa necessariamente uma ameaça iminente pros hotéis, que continuam a operar em níveis satisfatórios de crescimento de acomodações e taxas de ocupação. Então a pergunta que fica é, o que que tá acontecendo com a plataforma e por que ela não conseguiu se consolidar como opção número 1 dos viajantes? O AirBnB trouxe a oportunidade de qualquer pessoa obter renda extra ao disponibilizar um imóvel completo ou até mesmo um simples quarto pra alugar durante alguns dias. Um proprietário de um AirBnB pode faturar em média 14 mil dólares por ano com seu imóvel. Uma outra característica do AirBnB é o compartilhamento de espaços. O intercâmbio cultural entre anfitriões e turistas vai além da simples hospedagem. Envolve o compartilhamento de experiências, opiniões e até mesmo insight sobre a vida local da região visitada. Essa troca enriquecedora é mais difícil de acontecer em hotéis tradicionais e definitivamente é um dos atrativos da plataforma. Mesmo assim, é difícil ignorar as críticas dos consumidores que a plataforma vem enfrentando, principalmente devido ao constante aumento nos preços das diárias. E isso se deve ao fato de que as companhias aéreas e os hotéis têm elevado suas tarifas após os anos de baixa causados pela pandemia, período em que o mercado do turismo praticamente paralisou, o que tem influenciado também nos valores do AirBnB. A retomada das atividades turísticas e a crescente demanda por acomodações tem gerado uma pressão adicional nos preços, impactando diretamente a experiência dos usuários do AirBnB. Além disso, a plataforma também tem sido alvo de denúncias relacionadas à segurança dos turistas. Não são poucos os relatos de turistas que descobriram câmeras escondidas em suas acomodações, disfarçadas em objetos cotidianos como aparelhos de fumaça, carregadores de tomada ou outros dispositivos aparentemente inofensivos. Em 2019, uma família da Nova Zelândia que viajava pela Noruega alugou um AirBnB e descobriu uma câmera escondida na sala de estar, que tava transmitindo toda a movimentação da família numa live. Eles chegaram a ligar pro anfitrião do imóvel, mas foram novamente surpreendidos quando ele desligou o telefone sem fornecer explicações ou soluções. O caso ocorreu há 5 anos, no entanto, situações semelhantes ainda são recorrentes e de difícil investigação, já que a invasão de privacidade por meio de microcâmeras é difícil de ser detectada. O AirBnB, em resposta a essas preocupações, diz contar com sistemas tecnológicos pra evitar qualquer tipo de fraude. Além disso, a plataforma exige o cadastramento detalhado de anfitriões e usuários, incluindo a configuração de informações de identidade como uma medida adicional de segurança. Mas isso ainda não significa que um anúncio é confiável. Alguns viajantes relatam a dificuldade em verificar a veracidade das fotos divulgadas no site, que frequentemente são embelezadas e capturadas do melhor ângulo pra que a acomodação pareça melhor do que realmente é, praticamente um efeito propaganda de Big Mac. O resultado é que as expectativas dos hóspedes podem não corresponder a realidade quando chegam ao local, o que acaba sendo, no mínimo, frustrante. Imóveis antigos, móveis quebrados e falta de higiene e limpeza são algumas das reclamações frequentes que os viajantes têm enfrentado ao reservar acomodações no AirBnB. Se por um lado as opções são inúmeras, o que pode ser um ponto positivo, por outro, a falta de padronização e exigências mínimas nas acomodações pode resultar em experiências desagradáveis. Estabelecer diretrizes que garantam um mínimo de conforto e segurança aos inquilinos virou um desafio que deve ser superado para que a plataforma mantenha uma boa reputação e níveis de confiança satisfatórios entre os usuários. Ao estabelecer padrões e medidas simples, o AirBnB pode elevar a qualidade de suas acomodações e talvez atrair consumidores mais exigentes. Mas isso é suficiente para que essas pessoas prefiram um AirBnB ao invés de um hotel clássico? A disputa entre AirBnB e hotéis tradicionais é um dos reflexos das transformações que o setor de hospedagem vem sofrendo ao longo dos anos. Com o advento de novas plataformas, os hotéis tradicionais que antes lideravam sem maiores problemas agora se deparam com um concorrente de peso que já tem ultrapassado inúmeros grandes redes hoteleiras. Mas mesmo com toda a inovação e flexibilização que o AirBnB trouxe, a realidade é que diferentes tipos de consumidores têm preferências distintas quando se trata de serviços de hospedagem. No caso dos hotéis tradicionais, eles proporcionam um leque mais amplo de comodidades e serviços padronizados, atendendo a um público que valoriza a conveniência e busca tranquilidade pra relaxar. Além disso, a nossa probabilidade de surpresas em relação ao local de estadia e a aparência real do lugar é reduzida, já que é possível acessar informações diretamente em sites oficiais e até de agências de reserva e plataformas de avaliação. Essa previsibilidade é um fator atrativo pra muitos viajantes que podem confiar em uma experiência mais estruturada e alinhada às suas expectativas. A transparência proporcionada por informações detalhadas, fotos oficiais e avaliações verificadas são um ponto positivo que nem sempre tá disponível nos anúncios do AirBnB, já que esses ficam a cargo dos anfitriões. E com cidades ao redor do mundo proibindo os aluguéis de curto prazo do AirBnB nos grandes centros, se você quer viajar e ficar bem no centro pra fazer tudo a pé e não precisar caminhar muito, o hotel é a solução. Todos esses aspectos contam na hora de planejar uma viagem, afinal, a segurança que um local oferece em termos de qualidade, limpeza e confiabilidade é crucial pra tranquilidade dos hóspedes. Ainda assim, é inegável que sites como o AirBnB vieram pra ficar e forçaram a indústria hoteleira a se reinventar em alguns aspectos, mas é injusto comparar os dois de igual pra igual. Quem busca o AirBnB provavelmente quer experimentar a vivência como morador de uma determinada cidade ou bairro por curto período de tempo. Já quem prefere os hotéis busca comodidade e segurança, com a garantia de que sempre terá alguém disposto a atendê-lo ou fornecer qualquer tipo de assistência, seja pra informações sobre a cidade, solicitação de serviços adicionais ou suporte em eventuais contratempos durante a estadia. Por isso, são públicos distintos com objetivos diferentes, o que prova que nem sempre o preço da diária é o fator determinante nessa equação. O AirBnB surgiu a partir de uma ideia simples de compartilhamento de espaços e se consolidou como uma opção de hospedagem concorrente à tradicional. Porém, tem enfrentado desafios operacionais que expõem as fragilidades da plataforma, evidenciando que ainda há muito o que aprender. Isso significa que ao contrário do que muita gente pensou durante a hype do AirBnB há alguns anos, é pouco provável que a plataforma substitua de vezes os hotéis ou que seja capaz de quebrar a indústria hoteleira. E qual tipo de viajante é você, o que prefere o hotel ou o AirBnB? E você também achou que o AirBnB ia acabar com a indústria hoteleira lá no início? Comenta aqui abaixo. Agora, se você quer entender o que eu chamo de algoritmo humano e como você pode usar ele pra levar um canal no YouTube de 0 a 100 mil inscritos, confere uma aula grátis no primeiro link da descrição ou apontando a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela antes que essa aula saia do ar. Agora pra descobrir o que é a arma secreta de Elon Musk, aperta nesse vídeo aqui que tá na tela. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.